Olá pessoal, videozinhos de experimentos só de sorvetes, tá? Vai fazer alguma coisa que eu esqueci, né? Porque fica muito só de sorvetes. É, vou experimentar esse aqui que é de manga. É um sorvete italiano, Ice, White Water Ice, Filadelfa, original, tá descrito aqui. Então, acho que comprar um dólar, foi, custou só um dólar e é feito nos Estados Unidos. É, custou só um dólar. E 25 centavos. Só que eu falei, se eu for expressão, não, eu já sei o gelo, pô, mas ele gostou. Ó, é um gelo, mole. Esse aqui. Experimentar esse famoso aqui, ó. Ben Jerry. Que tá mordinho no Brasil. Só que eu falei, vou comprar um pequenininho. Eu achei esse pequenininho lá, um dólar e três. Custou só, esse aí é de creme de vanilha, com food courage. E... Deixa eu ver se aqui é dos Estados Unidos. Sofre, bulletin. Ai, não sei. Acho que é de vermont. America Drain. É uma propaganda. Só que esse aqui é um minizinho mesmo. Por isso for muito, não passa o raio, porque ele não tá tão barato, não. Quer dizer, eu já tô derretido aqui, porque... Ai, esse frizz não é tão calmo. Exatamente. Super derretido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá embaixo. Gente, eu não tô engaça, não. Eu também não achei essa coisa do outro mundo muito doce. Vamos ver se quiser essa derretido também. Esse aqui é sabor... Cheesecake de morango. Só tinha esse outro sabor, só. Não tá derretido. Mas o gelo mesmo tá durinho, né? Não. Esse tá bom que tá com um pedacinho de morango. Mas é todo molengo. Tá uma sopa. Mas enfim, não achei grande coisa, não. Bom, vou colocar depois embaixo, no frizzou de barco, que vai ficar congelado. Aí, vai ficar melhor, né? Mas, não achei assim, aquela coisa do outro mundo. Então é isso. Dizem que experimenta o sorvete. Comenta isso, senão sorriso vão entender esse aqui do Benjuris, que virou uma febre no Brasil. Mas, no Brasil, eu sei que é caríssimo. Aqui também não é muito barato, ó. E esse aqui, é o Philadelphia Oil Ice, sabor manga. Olha, é tipo um gelo moído. Tem muita graça também. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos. Tchau, boa quarta-feira. Tchau, boa quarta-feira.